O Chapinha fez ali a tabela, boa bola, aí já tem liberdade, tem do lado de lá. Aí no Chapinha prendeu demais, cruzou na área, dominou, vai pintar o primeiro, bateu! Gol! Bom, vem ali para o Carlinhos, bom momento, boa chegada do Bicada, bola vai ficando na direita, olha o gol pintando, olha o gol do Juninho, bateu para o gol! Gol! Volta outra vez com o Chapinha, Chapinha tocou na direita, está pintando o gol, Juninho bateu para o gol, guardou! Gol! E olha a falha! Olha a bola lançada para o ataque, Juninho Potiguar, uma falha incrível! O Icasa abre o placar, Marcelo Oliveira e André Luiz! E a bola espirrada sobrou para o Juninho, uma falha impressionante da defesa do Palmeiras! Portanto é dominada lá pelo lado direito, tenta a finta, balança para o lado, balança para o outro e ninguém chega. Ele dá um toque mais atrás, faz o levantamento, buscando ali o Juninho, olha o toque para o esquerdo do goleiro, Saulo! Portanto, um para o Icasa, zero para o Guaratinga e Taputu, disse que não foi nada, deixou o lance livre e agora a volta é dominada! Outra vez pelo time do Icasa, vem caminhando, olha o chute, bateu para o gol! 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 Icasa, mais um passe primoroso, o Tadeu tocou para trás para o Juninho, vai bater, faz um golaço! Gol! Deu sorte, mas foi um belo gol! Gol! Olha só, o toque de calcanhar do Tadeu, ele bateu no canto! Preto costa atrás, acabou fazendo o toque, dominou a batida para o gol, olha o chute, Juninho! Gol! Deu, a bola passou pelo Paulo Rafael e o Juninho Potiguar mandou para o fundo da reina! Na frente, boa bola, atenção, Juninho Potiguar dominou, na frente, bateu! Gol! Juninho Potiguar! Lá na frente, o passe de peito ajeitou o Edna, devolução, na frente tocou, Juninho Potiguar invadiu, bateu para o gol! Gol! Vem Juninho Potiguar, dominou, penetrou na grande área, vai marcar golaço, bateu! Gol! Marcarcar, abriu, jogada pela direita, faz o toque de bola, para o Juninho, cruzou, para a boca do gol, tentou de caber! Toque para a área, Juninho bateu para o gol! O Icasa abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Antes, o goleiro não saiu e Juninho Potiguar se antecipou para abrir o placar. Juninho Potiguar foi para cima e tentou duas vezes, até conseguir aumentar a vantagem para o Verdão aos 32 minutos. Aos 34, Juninho Potiguar fez 2x0 para o Icasa. Aos 34. Legendas por TIAGO ANDERSON